Angra 3, dúvidas que nós temos aí na internet, lembrando que eu estou fazendo uma série de matérias aqui na eletronuclear, aqui em Angra, e futuramente Angra 3, né? Ao meu lado nós temos a Daiane, ela é da área de comunicação e vai me tirar algumas dúvidas sobre Angra 3. Bom, a minha maior dúvida sobre Angra 3, quando teremos Angra 3 funcionando? Angra 3 está prevista para 2028 o funcionamento, né? A gente está com 60% da construção civil pronta, foi retomada as obras o ano passado, né? E para finalização da construção civil, começou a construção em 2010, parou em 2015 e a gente espera a retomada dessa obra que vai gerar muitos benefícios, né? Para Angra e para o Brasil. Então, quando nós falamos de Angra, nós vamos potencializar, nós vamos gerar muito mais energia, energia limpa, uma energia que não é só para o local, né? É para o país. Isso, a gente alimenta o sistema nacional, né? Ela vai alimentar, pode estar chegando em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, não somente para Angra dos Reis. Para quando mesmo? 2028? 2028. Está prevista para 2028. Bom, então, para você que tinha alguma dúvida sobre quando o Angra 3 vai estar operando, 2028 é a previsão que nós temos e eu espero que conclua essa previsão, dê tudo certo, muita energia aí, literalmente, para o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.